Ou seja, vamos voltar e fazer uma pequena retrospectiva antes de avançarmos. A fronteira entre Armênia e Azerbaijão está hoje relativamente estável, mas há uma tensão permanente em função do reagrupamento de tropas. Hoje, muitas manifestações também na República de Artsakh, República de Nagorno-Karabakh, onde muitas pessoas, milhares de pessoas estiveram em Stepanaket, capital da República de Nagorno-Karabakh, dizendo que é uma linha vermelha também para a República de Nagorno-Karabakh pertencer ao Azerbaijão. Isso significaria esvaziar a região de população armênia, que, de alguma forma, já foi objeto de um grande número de pessoas que tiveram que sair no êxodo forçado por conta da agressão de 2020 em inúmeras regiões, principalmente considerando mais ao centro e ao sul, Xuxi, Hadrut e outras regiões historicamente armênias, como as regiões do entorno ali do complexo de Dadivank, na região de Karvachar, onde os armênios têm ali igrejas milenares, igrejas que estão ali há séculos e séculos, às vezes, já sendo frequentadas, sendo objeto, inclusive, de peregrinação de armênios de todo o mundo. E estas regiões foram esvaziadas de população armênia de maneira absolutamente atroz e sem que a comunidade internacional tivesse se sensibilizado. Então, há um cessar-fogo na fronteira entre a Armênia e a Azerbaijão, há, na República de Nagorno-Karabakh, um contingente de russos que garante o cessar-fogo nas linhas de contato entre o Exército de Defesa de Artsakh, Nagorno-Karabakh e os Azeris, e é uma situação que precisa ser resolvida, não está resolvida e muita coisa está sendo objeto, neste momento, de negociações envolvendo os grandes interesses e as grandes potências. Mas eu quero dizer que vocês anotem o nome do campo de gás de Chá-Denis, que fica no Mar Cáspio, talvez o maior campo de gás já descoberto, e que está, efetivamente, envolvido nesse cenário tentativa de roubar território da Armênia e dos armênios em prejuízo da humanidade, da civilização e de todos os valores assegurados pela Carta das Nações Unidas, pela Convenção de Montevideo, São José da Costa Rica, Pacto de Roma e tudo mais. Então, nós temos organizações multilaterais que, muitas vezes, não estão dando conta do recado. Segundo tópico importante, antes de avançarmos para a situação da Ucrânia, Cazaquistão e China traçando um novo pacto de segurança militar, aonde os chineses, muito obrigado, Kleber Lisboa-Macer, se tornam garantidores, se tornam garantes fiadores da independência do Cazaquistão, a ver, a observar o que futuramente isso pode significar na relação do Cazaquistão com os...